Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, eu tenho medo do escuro Eu tenho medo do inseguro, dos fantasmas da minha voz Não me deixe só, eu tenho desejos maiores Eu quero beijos intermináveis, até que os olhos mudem de cor Não me deixe só, eu tenho medo do escuro